Hoje cedo, na rua do ouvidor Quantas louras horríveis eu vi Eu quero uma dama de cor Uma deusa do Congo daqui Hoje cedo, na rua do ouvidor Quantas louras horríveis eu vi Eu quero uma dama de cor Uma deusa do Congo daqui Que se integre no meu sangue europeu Black is beautiful Black is beautiful Black beauty is so peaceful I wanna black So beautiful Black is beautiful Black is beautiful Black beauty is so peaceful I wanna black I wanna black So beautiful Hoje à noite Amante negro eu vou Enfeitar o meu corpo no teu Eu quero essa dama de cor Uma deusa do Congo daqui Que se integre no meu sangue europeu Que se integre no meu sangue europeu Black is so beautiful Black is so beautiful Black is so beautiful Black is so beautiful Black is beautiful Black is beautiful Black beauty is so peaceful I want a black soul 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 Obrigado.